O que? O que? O que? Não entendi, não entendi Mano Mano, o que foi isso? Não, pera aí Remake, Remake E se hoje pedir em tua alma Me diga pra onde você vai Eu não sei o que ainda falta Pra você contar pro braço do pai E se hoje pedir em tua alma Me diga pra onde você vai Eu não sei o que ainda falta Pra você contar pro braço do pai Deus tem a misericórdia Dessa geração Que só pensa em fazer o mal Caídos na ilusão Quero assentar o que não é seu As notas de cem tão valendo sangue Foi bordado num baculejo Desceu com um quilo tá punk O diabo usa os moleque Arranca do meio da família Te ferro na mão intratec Lança no meio da quadrilha Tem mano que tá numa pilha Os livramentos são constantes Lembra que você era um crente Sua bíblia ainda está na estante Mal diabo coloca apelido Os moleque ainda acha bonito de filho amado Mudou pra ananhado Não paguei de doido Conceito trocado Mudo cão No beco sem saída Você não vai ter amigo não Você sabe que Jesus é o único caminho Que vai te dar salvação Você ignora porque não quer sair dessa vida não O seu remorso é um passo pra trás Pra tentativa de sair não dá certo não Ó maluco você vai ter que trazer isso aí mano Eu já pedi pra tu trazer hoje velho Essa onda aí velho O bicho vai pegar pro teu lado dessa forma cara É aquele maluco meu lá Vai trazer aí Se o quilo de conselho valesse mais Que o quilo de maconha Ia ter muito humano sendo liberto Enxergando certo e voltando a sonhar Deixa de caô maluqueiro Não vacila outra vez Cê aprenda o que é 4 e 20 mas não João 316 ama o dinheiro Ama as mina, ama as droga rapaz Mas não ama a mãe, não ama Não ama o pai Uma verdade que não quer calar Trocou a família pra baratinar Num assalto levou o mói de tiro dos homens No leito desse Deus vem me ajudar Jesus andou com 12 homens E todos viveram de Deus Hoje os mano usa a doze Tirando a vida dos seus Uns tão vivos outros morreu Uns se matou e foi por breu Uma hora é caçado que caçou de que valeu de que valeu de que valeu Há caminhos que para o homem Parece ser bom demais Iludido ele caiu No laço de satanás Aprisiona sua vida No ciclo diabólico E a mãe assinando O atestado de óbito Desperdiçou a vida que Deus deu Só pensou em se divertir Pensa comigo quanto humano seu Nem passaram dos vinte Mataram meu mano João Pra ir pro seu enterro Eu pregava pra ele a salvação Ele quis a arma e não a cruz Dizia pra ele que a escuridão Era ausência de luz E ele falava que o dia voltava pros braços de Jesus Ainda me lembro quando ele dizia Mano cuida da sua vida e deixa minha Não seja você mais um que se foram e vão Não importa quem você é Ele te aceita irmão Aqui Quando se paga com dinheiro se paga com a alma A verdade dói mas liberta É certa vitória alcançar Nós não queremos assagiar o ego Mas que o maluco vem enxergar Quem tá construindo um futuro Com presente de ilusão Presos na mesma rotina No passado de acusação Ação, drama, ficção Não precisa ver no telecine Põe na rádio favela Só violência, descaso e crime O errado agora é normal A maldade faz parte da infância Os menor tão se espelhando Nos que plantam ignorância Tem gente que vive mentira Que ela mesmo um dia criou Aprisionado na sua própria mente A ilusão já escraviçou Escola vazia, varia, está cheio Mentiga, atrofia, porvível deseja Aproveito o ensejo de vencer o medo Perder o respeito e já quero sujeito Comunidade toda de luto Pelo moleque que quis ter moral Apareceu morto na TV Na matéria policial Natural é escutar O enredo do bandeira 2 Todo dia se fala de morte De assassinar evasões Plantar ambição Regar com ilusão No final de tudo termina em prisão Menino inocente Se envolve com gente Virar indigente Não sinta carente Cotidiano Suicida Atividades Corrompidas Se afogando no seu próprio sangue Com a alma toda ferida Ei irmão Pegue a visão Larga ambição Divisa o cifrão Plante o bem Sem olhar a quem Pra tu ir além Dos plaques de 100 Dos plaques de 100 Dos plaques de 100 Tchau Tchau